Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui eu e o meu gato feliz para mais uma TV Saúde Quantum. É um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que se você estiver curtindo esses conteúdos, você compartilhe com mais pessoas, você deixa aí a sua curtida também. É muito importante ouvir o seu comentário. A gente tem o feedback para saber se esses conteúdos estão te tocando e você também pode mandar sugestões de conteúdos porque eu respondo perguntas das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então vamos para a pergunta de hoje, que é a pergunta do Eliton Moura. É uma pergunta muito interessante. Boa noite, professor. Não sou contra o dinheiro, mas os grandes mestres da humanidade não tiveram nenhum relacionamento com o dinheiro e foram seres humanos muito superiores. O dinheiro não seria uma causa do capitalismo selvagem criado pelo homem? Não seria o amor o maior caminho de busca para uma vida melhor? Um abraço, o Eliton Moura. Olha, eu acredito que o dinheiro está associado ao sistema de crença mais poderoso e destrutivo que nós temos na humanidade. Porque, na verdade, na essência, o Eliton, o dinheiro é apenas uma moeda de troca. Então você presta um serviço, você recebe por aquilo. Então, a princípio, não há nada de errado com o dinheiro. E, do ponto de vista energético, o dinheiro é uma energia, como tudo que a gente manipula, o alimento que você coloca no seu prato, os seus pensamentos. Então, na verdade, é como se fosse uma linguagem, é algo utilizado para trocar, ou seja, valores que nasceram a partir dos serviços que se prestam. E o dinheiro está ligado ao lado material da existência. A gente, em função do que você trouxe aí, por exemplo, quando a gente analisa esses grandes mestres, na essência, eles não falaram mal do dinheiro. Porque, na verdade, como eu entendo as coisas, o dinheiro não há nada de errado com ele. Na verdade, eles trazem reflexões sobre a questão da como você manipula o dinheiro. Então, qualquer coisa que você manipule e que você interaja de uma maneira a levar dependência, a que você se escravize, qualquer coisa, isso pode ser qualquer coisa. Pode ser em relação a sexo, pode ser em relação a bebida alcoólica, pode ser em relação a açúcar, pode ser em relação a uma série de coisas. Então, tudo na vida que a gente se relaciona e que isso gera sofrimento e que isso gera dependência e que isso nos tira a capacidade de ser quem nós somos, isso não é positivo. Mas a grande questão que nós vivemos é o chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de lidar. Então, a gente vive num mundo que tem drogas, que tem álcool, que tem tudo. Ou seja, existem coisas muito boas e coisas negativas, mas faz parte do aprendizado. Ou seja, os grandes mestres, de um modo geral, eles foram pessoas que passaram por muitas dificuldades, por muitas tentações, por muitas situações desafiadoras na vida deles. De modo que a compreensão que eu tenho é que houve uma má interpretação dessas escrituras, de modo a entender que, na verdade, a forma abundante como os mestres lidavam, você vê, Jesus multiplicava os pães, ele multiplicava os peixes, então ele trabalhava num nível de abundância. Enfim, eles trabalhavam exatamente na perspectiva de empoderar as pessoas a usarem a sua mente a ter uma vida abundante. E você vai encontrar na Bíblia reis, Salomão, pessoas que eram muito abastardas, ou seja, que tinham muito dinheiro. E isso, necessariamente, não é um problema. Você vai ver na Bíblia essa frase clássica que diz, a quem muito é dado, a muito também será cobrado, muito será pedido. Então, o que é que acontece? Cada ser humano tem a sua potencialidade. Cada ser humano tem o potencial de contribuir para melhorar a si próprio, inicialmente. A gente, primeiro, precisa reiniciar com si próprio, precisamos contribuir com a humanidade. Então, de repente, tem pessoas que nascem com talentos geniais. Um moza com quatro anos estava compondo sinfonias, você vai encontrar crianças com quatro anos fazendo séries matemáticas, gênios. Então, o que acontece? Aquilo que você recebeu também tem a ver com o seu processo evolutivo, como você usou a sua mente, como você desenvolveu o seu cérebro. E quanto mais você está tendo uma percepção de realidade mais ampliada, ou seja, quanto mais você, com os seus conhecimentos, os seus talentos, você tem condições de contribuir para a humanidade, então não há nenhum problema de você ser uma pessoa que também seja uma pessoa abundante do ponto de vista financeiramente. Porque imagine você, Wellington, se você é uma pessoa de bom coração, se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa honesta, uma pessoa que lida bem com as suas emoções e que tem um grande propósito de servir à humanidade. Então, o dinheiro na sua mão vai ser uma bênção, entendeu? Não tem nenhum problema. De repente, você vai poder construir universidades com mais qualidade, você vai poder contribuir com uma nova educação. Então, tem tanta coisa boa que depende do dinheiro para fazer. E aí, o que acontece? A gente tem que olhar para o ser humano, a gente tem que empoderar esse ser humano para que ele não fique um refém do dinheiro e se achando... Então, tem pessoas que, de repente, acham que porque tem dinheiro são melhores do que as outras, aí vão tratar as outras com arrogância ou achando que são superiores. Então, isso é uma bobagem, mas isso é do ser humano, isso não é um problema do dinheiro em si. O dinheiro é uma moeda de troca. Então, você pode usar o dinheiro para empoderar pessoas, para contribuir que as pessoas evoluam, para ajudar com boas ideias à humanidade de uma forma geral. Então, do ponto de vista quântico, na verdade, são quatro bases que nós temos. É a base material, mental, emocional e espiritual. É uma mesa de quatro pernas. Ser abundante financeiramente é uma consequência de você, como você lida de forma harmônica com essas três bases aqui. Não há nenhum problema. E quanto mais você tiver, claro que vai ser cobrado no sentido de dizer tudo bem, se você tem, então gere uma riqueza com isso. E aí, quanto mais você vai dar, tem outra fase bíblica que é muito clara sobre isso. A quem muito tem, ainda mais será dado. Aquele que nada tem, ainda será tirado. É uma fase até um pouco complexa, porque as pessoas não entendem. Mas aquele que não tem vai ser tirado? Sim, porque às vezes é a mente da pessoa que é pobre. É a mente da pessoa que lida com o dinheiro de uma maneira gananciosa, ou seja, usa o dinheiro de uma maneira... Então, ele tem pouco. E quanto mais ele continua pensando assim, agindo dessa forma, menos ele vai continuar tendo. Pelo contrário, quem muito tem e que tem uma consciência realmente de abundância, de prosperidade, de desapego, ou seja, não depende, ou seja, o dinheiro não é uma pessoa manipulável pelo dinheiro, certamente essa pessoa está dizendo, eu posso gerenciar o dinheiro. E aí a abundância, naturalmente, chega nas mãos da pessoa, porque com o dinheiro na mão ela vai fazer coisas boas e assim contribui para uma humanidade melhor. Então, pense sobre isso, não há nada de errado com o dinheiro. Na verdade, o que a gente precisa é trazer para as pessoas, é que precisa se empoderar, se desapegar e usar o dinheiro como uma moeda de troca a gerar benefícios para si mesmo, melhorar seus conhecimentos, se alimentar melhor, investir na sua qualidade de vida, fazer bons cursos, fazer viagens que sejam produtivas, coisas boas, conhecer o mundo e aí contribuir também com a evolução das pessoas e da humanidade. Então, espero que tenha sido claro para você. Eu estou aí lançando, no dia de hoje, uma série especial de vídeos onde eu estou falando exatamente do processo rumo ao salto quântico na mente. Então, convido você para participar, são conteúdos preciosos e certamente irão fazer a diferença na sua vida. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanto. Lembre de deixar o seu comentário, a sua curtida e compartilhe se você gostou desse vídeo. Até lá, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto